Música Bom, bem-vindos aí quem estiver aí Se não tiver ninguém vou jogar mesmo assim Boa noite, conforme for entrar as pessoas no chat Eu vou falando mais especificamente com cada um Tem muitas delongas, eu vou começar o jogo logo Porque até que eu já estou atrasado Vou continuar de Olivini Música Ah, fala aí Beleza, Blood? Só tenho você nas minhas lives atualmente, Blood Tranquilo, cara, sem problema Eu tenho percebido com os últimos Os últimos bons da galera, assim Do Vinha, do Guga Que eu vou sempre ser o cara que vai ter pouca gente nas lives, cara Tipo assim, pra sempre, forever Eu estou resignado com isso Eu não incomodo não Caraca Porra de controle, maluco Tá bom, parou É, também não dá pra ligar Se você ligar você, como é que fala Você desanima Deu um boom? Que bom, cara Um boom de quanta gente Pô, eu tenho maior tempão de live Aí vim 23 Foi o meu número máximo de cabeças na live Aí o vim superou O Guga superou Os caras jogam a menos tempo que eu Acontece Eu não sou tão popular assim É, mas eu fico um tempo sem fazer também Por causa do... Por causa do internet na cara 19 Um boom mesmo Sei lá Eu também não jogo jogos que muita gente gosta Então É até normal isso Galera mais antiga não gosta dos jogos mais antigos E esse horário aqui de domingo é muito ruim Muita gente fala live no horário Eu prefiro mudar meu horário de live pra... Outro dia Deixa eu ver isso aqui Ah, pô Fala lá, cara Vai na ferro Deixa eu só abrir um negócio aqui É... Mude pra mais cedo Pô, cara Pode crer É... Eu tô fazendo tarde assim Por os dois motivos Por os dois motivos bem babacas É... Por causa do Game of Thrones Que é 10 horas Eu quero sempre ver Eu tenho HBO E... Porque às vezes eu jogo RPG domingo, cara Então o que que acontece? Eu chego tarde em casa Pronto Às vezes eu chego tarde em casa porque eu jogo RPG domingo Então não tem que ter condição de eu fazer mais cedo E sábado, às vezes eu jogo sábado também Sábado é um dia mais complicado Porque às vezes eu jogo RPG de madrugada Então eu tenho outras atividades Eu não fico fazendo só live, né? Então... Enfim, bem-vimos aí os que vão estar aí Até a hora que vocês aguentarem É, vida social nerd Embora vida social Vida social nerd Ajudo, claro, cara Fica tranquilo Eu ajudo sim Claro, paladino Tranquilo Sem crise, cara Eu vou ver se de repente eu mudo o horário das lives pra sexta-feira Dessas lives aqui Que aí eu faço numa hora meio tarde Mas aí dá pra maioria poder, né? Ver Mesmo se não é tarde Ah, tá de se equipar com coisa aí Enfim, eu vou pensar ainda nesse caso com carinho Valeu, paladino Obrigado aí por ter pelo menos entrado, cara Abração Que outra pessoa aqui pra destalker, hein? Fala, Beto Beleza, cara? Bem-vindo aí Esse negócio da votação dos admins tá dando o que falar, né, cara? Eu morro de rir Eu fui exposto lá da galera É a Heracross Que tá no meu time principal Eu já devia ter mudado ele de lugar Pra o pau do Pokémon elsewhere Tá no meu time principal Apoio O Bob Marley da Zervinha Vou botar o Mali pra frente. Ixi, Maria. Eee, primeira travada. Como é que eu salvei? Nossa, eu não sei como eu me aguento jogar essa porra, cara. É só porque a galera votou mesmo. Minha moral, essa home é muito escrota. Pior, a galera votou em minhas lives vivas e vazias. A maior parte delas. Tipo, todo mundo escolhe. Tipo, ah, se fode aí, Luiz, mas eu não vou te assistir não, tá? Caralho, só vai de novo? Fala aí, Tirok, beleza? Pra mim? É, tu tô... Beleza, cara. Tô inspirando a galera aí a jogar Pokémon. Sim, descansei. Ai, Blug, só tu mesmo, cara. Eu te falei que aquela playlist era boa, cara? Claro, não, eu prefiro escutar uma música épica, eu não sei o que. Sim, verdade. A playlist é boa demais pra eu jogar Pokémon Pokémon, cara. É, eu consegui descansar na boa. Acordei meio na merda, claro. Tipo, faltava uns 20 minutos pra começar Pokémon Pokémon. Quando eu acordei. Mas, beleza, jantei, assisti, tô aqui. Sem café o dia inteiro. Caralho, tô desesperado por um café, cara. Mas eu não sei fazer café direito, meu café até fica uma merda. Minha mãe resolveu não fazer hoje, é claro. Fica dia das mais, né? Ah, repetição do jogo. Ah, tá. Foi mal então, Blug. Desculpa, tá? Desculpa o tio Lolo, tá? É, há muito tempo que eu já deixo meu jogo no mundo. Pô, hoje eu lutei contra o Blaine, cara. Até que foi fácil. Eu achei que ia ser mais difícil. Deixa com pintado. Palhaço. Caralho, é isso mesmo? Então tá, acabei de salvar, foda-se. Caralho, jogo palhaço do cacete. Ah, que legal. Sério isso? Que bacana. Ah, que legal. Que delícia. Agora o jogo tá cheio da Neuron. Foda, cara. Cheio da Arnorose. No meio do oceano. Pior que aí todo mundo votou nessa merda. Eu tenho que jogar essa porra porque todo mundo votou. E aí, tipo, a gente assiste porque ninguém tem paciência. Eu também não tenho. Olha o saco essa porra de ficar voltando toda hora, cara. Eu não teria a menor paciência pra ver uma live assim. Até de que ideia de cagar pra escolha da galera e começar a jogar Pokémon Crystal. É, eu preferia a Overbattle 64. Tô vendo que é mais uma que vai ganhar e pouca gente vai assistir. Tipo, se fosse a tua votação, beleza. Tipo, se tu votou hoje no Crash Team Racing. Porque todo mundo a gente vota. Ê, que vai. Ganha Crash Team Racing. Ê, pô, vem. 5 aqui, vê. Ê. Pô, a ideia da votação é que é agradável ser a maioria. Pra galera poder assistir o que escolheu, né? Pô, acho que enfim. Fala, Medi. Isso foi o meu ventilador maluco, tá gente? Roçando contra uma estrutura aqui do quarto. É, a Wild Medi appears. É hyper-efectivo. Eu vou atender o Todd, e quando ele voltar, vai estar dando pau. Medi is making an uproar. Olha lá, caralho. Isso é muito escroto, cara. Caralho. Aí, tá foda hoje, manhã. É difícil. Já vi que no meio do mar vai ser um inferno. Puta que pariu, manhã. Puta que pariu, manhã. Can't escape. Ótimo, isso. Maravilha. Medi samango. Meio de 33. Excelente, cara. Ai, já passa o saco pra jogar isso aqui, cara. Mistura de paciência com o saco. Emuladores com o réu. Será? Eu vou salvar num slot diferente. Caralho, eu ando dois centímetros. Batalha. Massacote. 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 Acho que eu vou bem voltar pro pet de areia antes de salvar. Vai, holofote. Vai, holofote. É o chavo. É o chavo delócio. Ah, essas pregas que não evoluem. Bom, vamos ver. Vou voltar pro pet... Pro bomba pet de areia e vou salvar, hein. Feio o ars. Feio o ars. Feio o ars foi foda. Será que eu tenho o repel? Ele é tão bom. Ah, sim. Pronto. Pronto. E aí, eu vou por cima, cara. Eu tô doendo pra chegar na porra da ilha. E aí, eu vou estabilizar, depois eu volto batalhando pro jogo. Ah, eu vi o negócio do Hentai, cara. Eu vi o... Eu vi o... Eu vi uma... Eu vi uma foto dessa porra. O que foi isso, exatamente? Vocês me explicam? Hum, botei e dei molho. Gordo chileno que é tudo virgem. Caralho. Gordo chileno... Caralho. Que bom, né? Ah, é muito bom. A live tá rolando na moral pra vocês, gente. É que pra mim, tá... No meu vídeo, tá travando... Esquisito. Tá meio esquisitinho. Mas pode ser que eu fiz a só minha... Minha exibição. Se tiver o boa pra vocês, beleza. Com o Street. Caraca, é muito escuro essa porra. Aí, toxic spikes, cara. Tá duro pra chegar a qualquer geração dos justos Pokémon que lerem essa porra, né, cara. Eu acho que eu não upei o meu... A minha live naquela parte do... Tem live rolando no... Insert Coin. Se alguma alma quiser upar pra mim, eu agradeço pra cacete. Se não quiser, tudo bem. Você tentou dormir ou... Ah, normal. Por que você não consegue dormir, amigo? Tem alguma... Tem alguma verdade que você não consegue esquecer? Alguma coisa que aconteceu que está... Pô, eu tô aqui de novo? Pô filho, eu tenho que participar, por isso que eu não mudei. Pô, cada uma. Eu acho que dá pra salvar, mas eu não vou salvar. Eu vou salvar o State. Caralho, olha o Redemoinho que maneiro, né cara? Caralho. Isso me dá... Um, dois S. Bom, o Takuruel vai ter Toxic Spice. Obviamente, o mesmo Takuruel vai ter Toxic Spice. Tuei o meu filho! Beleza? Bem-vindo! Opa! Caralho, é esse mesmo? Eu tô com repel, cacete! Caralho, fudeu! Opa! Pô, cara! Sério? Eu erro eragem a tua! Pô, desculpa aí, cara! Eu geralmente sou brincalhão pra ter espada, mas não quando eu sei desse tipo de coisa! Se for verdade meus pesos irão ficar na verdade, tem o que terá o que terá a espada, mas não quando eu sei desse tipo de coisa! O que é o Zé? O que é o Zé? O que é o Zé? Deixa eu salvar aqui de novo... Ah... Valeu! O que é o Zé? O Brasil é as castanhas do Pará, como diria Raul. Ou seja, no Brasil tem muitos pinépos. Os pinépos são como os zubates no Brasil. Principalmente no Pará. A verdade podia ser só um pouquinho mais forte. Não, 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 não. É muito chato ficar salvando toda hora, cara. De fazer o quê? Mano, tô chegando na Vilaria. Caralho, caralho, caralho. Essa coroa parece o costume, mano. Dá medo essa porra. Golofote! É verdade, cara. Meu avô teve meu pai com essas lias do Natal. Eu tive o meu avô e meu pai se foram uma... Pô... Há dias do Natal. É muito difícil perder a parêntese. Perder uma data comemorativa. Então eu sei como você se sente. Você nunca achou um pineco aqui? É porque você não procurou direito Você já deu cabeçada nas árvores? Já deu cabeçada nas árvores, cara Mas você não acha pineco, não Bom, cheguei na porra do lugar que eu esqueci onde é Esqueci que lugar é esse, cara Eu vi a porra do troço aqui Sherrywood, Sherry Grove, né? Seamwood Caraca, eu tava tentando lembrar, mané A disco, eu tava tentando lembrar o nome desse lugar Cyanwood, Cyanwood Não vou mais esquecer Madeira Ciano Não me escroto Bom, salvo o jogo Agora qualquer coisa já volto aqui Que é ótimo Acabou o repelo, foda-se Deixa eu curar meus pokémons Porra, foi uma live só pra Só pro Pineco e pro Heracross, cara O Heracross foi o mais rápido Tu lembra, Medina? O Heracross consegui dois Pronto É, é normal esse delay, cara Qual pokémon que ele dá pra gente aqui, cara? Ah, acho que Shookle, né? Ah, Shookle eu não quero mais Tá, beleza Blá, blá, blá Eu já peguei a Secret Boat Ah, sim, é Good Boat Ou não? Caralho Não, claro que não, tá doido? Eu só vou zerar e vou pensar muito Se eu vou continuar a jornada depois, cara Essa rumbo galera tá me irritando pra cacete E acho que irritaria qualquer um Imagina, daí que o Continente cantou Essa porra de sarrom bugado Eu queria muito ir pra enfrentar o... O Red, né, cara? Mas, porra, né? Sarrom do jeito que tá Alone Você tem voltado Você tem aparecido, cara Que bom vê-lo de novo Saquei, Medi Vamos lá Beleza, vou continuar assim É, bom Eu acho, na verdade, que é por causa do... Da minha... Da minha... Da minha net, cara Mas, enfim Ah, é o Twitch Ah, pode ser Caralho Inseto contra Lutador é péssimo Lutador contra Inseto que é péssimo Lutador contra Inseto que é péssimo Pô, mas é bom te ver, cara Porque assim Você ficou um tempo Meio... Meio longe, né Então É legal, cara É legal te ver Lutazinha de... Pumadre, mané Os golpes dele São não efetivos contra mim E os meus golpes São não efetivos contra ele Só que ele tem Meditate Eu não tenho Vou ter que continuar batendo Pra ver se ele cai Antes que ele me dê um porradão Ai, toma Que fudeu É, eu só não vi a live do Blood Porque eu tava dormindo, cara Eu descansei um tempo Algumas horas Porque, porra Eu não queria mais ficar na merda Como eu fiquei da outra vez, não, cara Última live eu fiz morrendo Porra Caraca, maneiro O Burrito Montinho Toma, AeroAce Ai Porra Aqui a live ficou preta Enfim Vamos lá que você evolui, meu filho Pode crer É a Blood É assim mesmo, cara Mas o Twitch é foda, né, cara Qualquer parada de grátis De graça Não é UAAA Isso tudo Não é 100% E a BitRace aqui Ela raramente cai Abaixo de 100% Então De 100k Então Cara, por que se eu gostei Ele Caralho Ele é meu Pokémon É, voador Que não tem ataque voador É um nível horroroso É, outro motivo pelo qual eu acho que vou mudar o horário da sua live, cara Porra, todo mundo faz live hoje a sua hora, cara Quando eu escolhi fazer Eu achei que muita gente não fizesse Precisamente pelo fato de muita gente trabalha com a inteira Ah, beleza Tranquilo logo Então Então, porra Assim Um monte de Não quero que as pessoas se dividam entre zilhões de lives Entendeu? Não quero obrigar as pessoas a isso Então De repente Eu vou mudar o horário Na próxima Ai Eu tô tão desconcentrado Na próxima Pokémon Pokémon Journey Tipo Assim que acabar o Heart Bowl As pessoas já se acostumaram ao horário Então quando eu mudar Quando acabar isso aqui Aí eu mudo Bom Vou lá curando os Pokémons O jogo parou de gracinha, né Ah, sobre o jogo talento, Beto Isso é normal, cara Porque Nenhum emulador Emula direito Essa porra Desse jogo Irritando é Bitch Hate Isso aqui pariu Tem gente usando uma porra Uma porra dos troços na sala, cara Isso me irrita pra cacete Pra que eu vou fazer uma coisa, gente Nossa Vamos ver se melhora agora Um pouquinho Fora que aí Fica Dando pau Porra Caralho É só Botar a porra Eita Que pariu No braço Parou Vamos lá Eu queria logo evoluir o meu Meu bicho Qualquer nível só pra isso No 25 Ele evolui Yes Eita Que pariu Eu não sei como ele vai ficar, né? Que urgência! Que maldito! Pronto! Capítulo 8 O bomba está evoluindo! Chato chato! Pronto! Agora tem um chato! Coitado do Alonio. Salvamos toda a batalha, claro. E vamos para a batalha. Cuidado rapidinho, galera, rapidinho. Me encana essa porra, velho. Não sei se estou vendo o pau mesmo, ninguém fala nada sobre isso, então não sei. Ah, que legal. Não sei se estou vendo o pau mesmo. Que legal. Não sei se não. 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 Caralho! Caralho, bicho resistente da porra, mané. Não sei se não. Ele vai tentar usar Fox Punch toda hora. Não posso parar nessa cara. Não sei se não. 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 Caralho, rindo pra catete, cara. O Primeape dele caiu pra um Baird, cara. Do meu Pineapple. Caralho, conse... Ainda não pode parar nesse tamanho! Não sei se não. Baird. Além por andar com a armadura, você acabou de certo apertar ao lado, então... Veio que o Bridge? Certo, loja! Eu conheço logo, Marleigh. Eu aprendi um ataque... Peraí, aguenta aí. Voltou? Dá F5 aí, galera. Não aguento mais essa net, cara. É por isso que minhas lives não entrem. Minha net é de puta. Vou dar F5 aqui também. Bom, aqui eu já ganhei, né? A menos que ele resolva curar o Pokémon dele de novo. Soltou só. Foda. Normalmente não ajuda, é foda, cara. Morbid Rate abaixo de 100, cara. Que ódio dessa porra. Vai sair desconectando tudo. Foda. Que inferno. Gente, acho que eu vou desfazer e refazer a conexão. O que vocês acham? É que eu não tô conseguindo carregar nada, cara. Uma sala com ele. Ah, cara, ele se curou. Filha da puta. Pronto. Morreu. Paralho, não tô conseguindo nem ler o chat, galera. O chat não carregou aqui. Peraí, gente. Não escreve nada, não, porque eu não tô conseguindo. Vou tentar de novo carregar essa porra, amando que tô encerrado. Tweet ruim, mas minha net ruim é foda. Pronto. Não carrega o vídeo, não carrega o chat, cacete, mano. Assim tá difícil. Eu quero ver vocês, eu quero ver a porra do troço. Rapidinho, eu vou desfazer as conexões e vou refazer, cara. Porque assim não dá não. Tá bom.